O grande empurrão que a gente teve foi a minha mãe. A minha mãe, que é uma atriz excelente, foi radioatriz durante 17 anos na Rádio Confidência. A gente era de uma família muito pobre, é de uma família pobre. E o que acontecia? Você não tinha acesso a determinados lazeres. E ela, com muita inteligência, armava no fundo do nosso terreiro, né? Um palco com aqueles lençóis, caixotes e tal, e fazia com que a gente escrevesse, ensaiasse e representasse peças. E isso, eu acho que foi o grande estímulo que a gente teve. Antes de ir para a gente ver que eu coloquei, eu morava em Lafayette. Poucas pessoas e, em poucas entrevistas, eu falei sobre isso. A minha avó materna, ela era uma senhorinha com uma visão muito grande e preocupada com a cultura artística de Lafayette. Então, ela promovia, na casa dela, teatros, que eram usados depois no palco dos cinemas da cidade. Então, não tinha teatro nessa época, né? O teatro, só teatro, acústico, essas coisas modernas. Mas, eu não prestigiava porque era uma coisa diferente. Então, minha avó recrutava as pessoas para aquela peça, ensaiava na sala lá de casa. E a minha irmã e eu ficávamos lá, né, de butuco, olhando aquilo. A vovó, então, resolveu que nós íamos fazer parte também. Porque, em cada ato, de um ato para o outro, que tinha que mudar alguma coisa no cenário, a cortina fechava. E a vovó não gostava. A vovó achava melhor a gente, na frente da cortina, fazer um número musical qualquer. Então, ou um esquete, ou uma coisinha assim, bem simples para a nossa idade naquela época, né? E assim, a minha irmã e eu entrávamos nesse ato variável, que chamava assim. Era o intervalo, né, entre um ato e outro. E assim nós começamos. Tinha um namorado que dançava muito bem, fazia aula de dança com o professor de ouvindo. Que dava aula assim para a gente, chamava os rapazes para dar aula de dança. E fui. E dançando, um senhor chegou perto de mim e disse assim, Escuta, você já fez teatro, Luiz Gonzaga? Ele falou, olha, eu nunca fiz teatro. Eu estou vendo você aqui, você dança muito bem. Eu só danço. Mas eu sou diretor da Escola Mineira de Arte Dramática. Eu gostaria de oferecer o curso de teatro. Eu falei, ah, que ótimo, eu vou adorar, né? Aí cheguei em casa, contei meu pai. Aí meu pai, né, tomava muito conta. Falei, olha, minha filha precisa ver isso. Mas leva a Nilda também. Aí eu levei a Nilda. E nós fizemos o curso. Na Escola Mineira de Arte Dramática. Quando veio a televisão, eles pensaram a gente que já estava na escola de teatro. Foi assim que eu comecei. E comecei a ser convidada para fazer teatro. Até que surgiu a Itacolomi. Que foi em 55, né, a inauguração da Itacolomi. E eu fui convidada, eu fui uma das primeiras atrizes a ir para a Itacolomi. E ali nós fazíamos, começaram os teatros, né? Grande Teatro Lourdes, que era a palavra Grande Teatro Lourdes. Porque era patrocinado pela Petro Maria Lourdes, na época que existia. E nisso comecei a fazer. Fiz teatro de infantil, história infantil. Fantasiado, noites mineiras que eu fiz até com a Denise. E comecei a crescer dentro da Itacolomi. Aí o Otávio Cardoso me descobriu, me achou uma atriz muito forte. Ele falou assim, não, agora vamos dar papel mais rígido para você, que você é uma atriz impressionante. Eu fiquei até lisonjeada com isso. E foi realmente, foi um grande espetáculo que eu fiz na Itacolomi. Um dos diretores que assistiu um espetáculo em que eu dançava. E que falou assim, eu queria um tipo de dança desse para ser a abertura da televisão. Eu queria uma coisa muito acadêmica. E aí ele me chamou. E eu fui para Itacolomi, a primeira imagem da Itacolomi. Meu pai era meio radical, não queria que a gente entrasse no meio. Por causa dos próprios costumes da época, né? A moça tinha que fazer magistério, tanto é que eu fiz. Sou boazinha, fui lá e fiz o magistério. Porque naquela época, todo mundo, toda moça bem comportada, ela tinha que ser professora. Para ser, para ter um certo nível. E para ser bem vista, ela ia fazer magistério. E o meu pai cobrava isso, muita gente. Mas a minha mãe era uma pessoa muito boa, ela conseguiu isso numa boa com o meu pai. Deu um jeitinho lá, como boa brasileira. Todo o meu trajeto na TV me marcou muito. Primeiro, fui muito assim... O menino não aceitava muita atriz. Achava que, né? Naquela época, ser atriz, a gente era um pouco enjeitado. Ser atriz. Mas depois não. Depois que apareceu na televisão, tornou uma celebridade, aí começaram a puxar o saco. Mas tinha vizinho que nem cumprimentava a gente que eu trabalhava na televisão. Tinha essa coisa na minha esperada, na minha guarda. Mas eu não tenho confiança, meu pai também nunca leu. Aí, ele falou assim, me ajuda então, Heloísa. Quem que eu posso convidar? Dentro do meio artístico, né? Aí, leva essa menina para trabalhar com você. Essa é minha amiga. Ela tem muito talento. Ela não sabe não, mas tem muito talento. Aí, eu falei, que é isso, Isa. Não sei, não dou para esse troço, não sei mexer com esse negócio. Fazer televisão, nem sei o que é, moço. Eu nem nunca vi na minha vida, olha o aparelho de televisão. Nunca assisti. Tenho a mínima ideia. Ele ficou rindo muito, achou muito interessante a minha franqueza, né? E falou assim, manda que você tá, que você não viu televisão ainda. Eu falei, eu tô trabalhando. Não tenho tempo de ver televisão. Trabalho de manhã, de tarde, de noite. E nem tive curiosidade de ver televisão ainda. De ver o aparelho. Aí, ele falou assim, vamos lá, quem sabe que você pode dar certo. Eu falei, olha, se eu for, eu vou ajudar o senhor. Ele riu muito, falou assim, você só não vai me ajudar, se você der certo, como também vai ser muito bom para você. Você vai ficar famosa, vai ganhar dinheiro. Eu falei, opa, aí me ajuda. Aí, eu topo. Eu cheguei lá, tinha uma geladeira grande. Eu lembro que era do Floriano Nogueira da Gama, uma geladeira GE, marca GE, famosa. Tinha uma geladeira grande lá, assim. E eles deram, andaram distribuindo os mesmos textos para todo mundo, para todas as moças. Falaram lá, tinham várias. Para poder fazer o comercial da geladeira. Como eu não estava preocupada, não estava nem aí para nada, estava ali para tentar colaborar, nem tinha noção do que eu estava fazendo, não tinha nem uma ideia do que eu estava fazendo. Do que era a televisão. Não tinha a mínima ideia. Aí, eu cheguei e falei, você vai decorar esse tempo lindo. Eu sabia a dificuldade que eu tinha na escola, de aprender matéria decorativa, que na época tinha, porque eu não conseguia levar. Aí, quando ele deu um piso para decorar, eu falei, já vou sair daqui, partir para o que eu estava fazendo mesmo, que estranho aqui, não vai dar. Mesma vontade dele, já dou o almoço aí, mas não vai dar, não. Pensei comigo. Aí, mandaram falar. E a geladeira, eu joguei o paquel fora. Falei, está aqui, uma geladeira, barca que vocês conhecem, famosa, né? GE. Aliás, minha mãe, é toda para ter um. Tão boa essa geladeira aí, mas não tem ainda, não. A gente não tem dinheiro para comprar. paciência, né? Vou até aqui, olha como é que ela brinca. A porta dela é toda aproveitável. Abri a porta, mostrei aqui dentro, olha só. Aquele lugar para guardar carne. Ei, mãe, um dia você vai ter uma, viu? Botar carne, não sei o quê, que tal. E você, quando na geladeira desça, lá no Floriano, na Gueira da Gâmbara e tal. Aí, todo mundo bateu o pau, tirei o primeiro lugar, fui contratada, e foi por aí. E esse jeito meu, espontâneo, que eu tinha, que diziam que eu tinha, de falar, de comunicar, foi a minha tônica no meu trabalho de televisão. Em que ano foi isso? Em 1956. Viemos para Belo Horizonte, papai foi transferido para aqui. A minha irmã, uma voz maravilhosa, tocava cordeom, era fã do Luiz e do Gonzaga. Quando nós soubemos que tinha na Rádio Guarani, um programa chamado Grilândia, que também tinha meio confidência, nós fomos para Guarani, Brasil. Porque a primeira TV que surgiu foi na São Paulo, a segunda no Rio de Janeiro, a terceira em Minas. E todos recorreram ao rádio teatro naquela época. Porque tinha as novelas, tinha as coisas, as esquetes, tudo com o elenco que fazia o teatro. Esse pessoal foi requisitado e eu fui um delas também. E quando mais tarde eu vinha trabalhar, eu não falei nada para ninguém. Porque eu já tinha me casado, eu me casei cedo, com 16 anos. Já tinha me separado e precisava trabalhar. Então, eu ouvi um anúncio na TV Itacolomi de um teste. Estavam testando garotas. E eu fui me inscrever. E passei nesse teste. Você lembra como foi o teste? Eu me lembro. Como é que foi? Eu me lembro, sim. Quem fez foi a dona Leia Delba, do teatro. Olha, o teste era fazer postura e andamento. Um teste frente às câmeras, um teste de fotogenia, um teste de... de áudio, de voz, para ver se é uma voz boa para microfone, texto também, memorizado e improviso. Fiz isso tudo. E passei. E eu era muito novinha e estava no meio de moças. Moças solteiras, moças bonitas. Então, para mim, foi um espanto quando eu recebi um telefonema me chamando. Mas é porque era para trabalhar com criança. E eu já tinha... Eu era mãe, já tinha duas filhas grandes. E assim eu comecei na televisão, substituindo a Zé Linha, que era do teatro também, que fazia um bate-papo com as crianças no fim da tarde. Então, foi assim que eu comecei. Sentada no tamburete, no meio do estúdio, conversando com as crianças. Você lembra que ano que foi isso? Lembro, sim. Foi em 1968. Televisão preto e branco ainda. Esse programa que nós tivemos da Ivanilda, que a Leia Adelva que produziu, chamava Noites Mineiras, a gente contava a casa de mineiro e tal, eu tocava violão, nós duas cantávamos, o primeiro e o segundo a voz. Foi um ano de programa. E um patrocinador que disse. E depois disso, bom, eu casei também logo, depois que eu casei, teve um dia que eu levei meu filho, o primeiro, jogar meu garotinho, pro estúdio. Quando eu fui fazer uma cena, um ensaio, aproveitei, eu comecei a dar aquele tipo, o menino saiu, mamãe, nossa, o que eu fiz? Esse menino, vou ter um matizão. Eu tava fazendo um ensaio, e botei ele no estúdio, ele gritou quando eu fiz a cena de violência. Eu falei, não pode fazer nenhum mais. Eu pisava muito pra dentro, e minha dificuldade técnica era muito grande. Eu falei, é aqui que eu vou conquistar esse público. É o que eu vi, que eu podia trazê-los através da expressão. Então, tem algumas críticas que falam isso. Sabe o que? O que eu falo? É, Dulce Beltrão não dança com o corpo, dança com a expressão. E eu era mesmo. Eu, bem caro, eu tô aqui. Eu e meu marido, escrevemos novelas e rádio-teatros, e fazíamos adaptações dos grandes clássicos e de autores universais, e principalmente brasileiros. quando fomos para a TV Itaconomia, passamos a escrever para a TV Itaconomia. Isso foi crescendo, foi não crescendo. Eu trabalhei ainda muito tempo na Rádio Inconfidência e na Itaconomia. um belo dia resolveram que eu deveria optar ou trabalhar num lugar ou outro. Eu, então, fiquei na TV onde já era um âmbito muito maior e uma coisa nova, por assim dizer, eu sempre me entusiasmei por novidades, por coisas novas. Fiquei na Itaconomia. Fui teleatriz, depois dirigi, quando eu fui mais ou menos obrigada a dirigir. Sabe, não era muito do meu interesse, porque ocupava o tempo todo e eu não podia trabalhar muito. Eu ficava pedindo os outros diretores para me dar uma pontinha, sabe, a mesma pontinha para poder trabalhar, sabe. Mas dirigindo a TV Itaconomia era, assim, muito, muito trabalhoso, sabe, porque o diretor é que cuidava de tudo. Cuidava de produção, de pedir as coisas todas, coisas de contra-regra, de pensar nas roupas que tinham que ser usadas, pensar em tudo, sabe. Então, não era fácil, não. Hoje eu estou vendo na Rádio Globo, na TV Globo, né, por exemplo, passaram, outro dia, cada um fazendo um trabalho, né, um cuida de roupa, outro cuida disso, outro cuida aquilo, toda gente mesmo que tinha que cuidar, sabe. não tinha, assim, tantas de só, tinha contra-regra, mas você tinha que fazer o pedido todo para, do que precisava, né, não era que eles pegassem um texto e tirassem, tá ali, não, a contra-regra é essa, aquela, aquela, outra, sonoplastia, a gente tinha que cuidar de tudo, sonoplastia, que a gente queria, para a peça, e tudo mais, sabe. Foi lançada por Otávio Augusto Lampré, através de um programa feminino, que uma vez por semana, na sexta-feira, agora que eu lembro, uma vez por semana, semana, chamava-se espelho, né, que era a produção, apresentação minha e tal. Então, para se anunciar o programa, a Dulce Maria, a Dulcinha, na época, trabalhava para ele também. Para anunciar o programa, tinha que ser apresentado, né, ao público, o que que ia ser, a pessoa que estava entrando, aquelas coisas. E eu fiz um vestido novo, me lembro, que era azul, vestido, todo justinho, toda bonitinha, né, lá fui eu para a televisão, me maquiei, me arrumei toda, cheguei lá, quando eu vi, que abriu o estúdio, no edifício da caiaca, que era um estúdio até razoavelmente grande, mas tinha tanta coisa lá dentro, tinha geladeira, tinha, porque tinha uns comerciais, tinha geladeira, tinha cama, tinha sulfato, tinha colchão, tinha, tinha tudo, para imaginar, tinha lá dentro. E os câmeras trabalhando, e as pessoas também juntas, e foi para tudo quanto era lado, aquilo, já me deu aquele, né, aquela coisa, eu já assustei, porque eu nunca pensei que o estúdio de televisão tinha tanta coisa dentro, tanta coisa junto dentro, né, é lógico que aquilo era simultâneo, saía, saía geladeira, entrava televisão, saía fogão, entrava, sei lá o que, assim, as coisas. E eu entrei, e sentei lá numa cadeira, tinham duas cadeiras lá em cima, não praticava, eu sentei lá, a Duz Maria estava lá, e a Duz começou a falar, lançamento do programa, e apresentar, queria apresentar, a Vilma Henrique, né, que era quem ia apresentar o programa, e produzir, apresentar o programa. Aí ela falou que ela tinha que falar e tal, depois que ela tinha, tinham duas câmeras, cada uma delas, uma estava nela, ou uma estava em mim. E a luz, era uma luz vermelha, dez vezes maior do que essa luz que está aí, para receber uma ideia, o que era aquilo, um negócio enorme, imenso, né, e eu estava sentada, aí ela falou o que tinha que falar, e falando de tal, programa tal, porque está para a Tiva, e está aqui a Vilma, para fazer seus cumprimentos, quando passou para mim, quem disse que eu falei? Não abri a boca, eu que era sempre muito metida, achava que eu era maior, que eu conversava com todo mundo, ela, né, muito extrovertida, nada, mentira. Meu Deus, me deu uma tremedeira, e eu queria falar, eu só falei para ela assim, ô Dulce, eu estou um pouco rouca, aí o cara viu, o câmera, o diretor de TV, viu o que estava acontecendo, viu que a outra estava empacada, que era eu, passou para a Dulcinha, que a Dulcinha já tinha experiência, televisão, a Dulcinha continuou falando e tal, e aí eu fui relaxando, ela foi me fazer umas perguntas, que abriu eu falando, eu sou o Vilma Henrique, assim tinha que ser, eu sou o Vilma Henrique, estou aqui para apresentar o programa tal, para entrar tal dia, se assinuar, produção de fulano, de beltrano e tal, né, mas não falei, foi nada, nem meu nome eu não falei, aí depois aquela coisa foi me perguntando, é que eu fui relaxando, até que eu falei o que tinha que falar, foi a sua primeira aparição na televisão? Foi a primeira, aí eu mesma comecei a adaptar o Morro dos Ventos Suivantes, adaptei a Herdeira, que foi um filme grande, que a Olivia de Havilland fez o papel, daquela moça feia, que o rapaz fica apaixonado por ela, mentira, ele queria o dinheiro dela, porque ela era herdeira de uma grande fortuna, e depois no final ela descobre que realmente ela tem crença de que ele era, ele não queria ela e sim o dinheiro, ela fecha a porta e ele fica louco, rebatendo a porta numa peça muito bonita também, essa foi a adaptação minha para a TV, e eu fiz o papel principal porque eu tinha facilidade, eu nunca fui uma, reconheço nunca fui uma mulher bonita, eu tinha um tipo exótico para tipos, a minha especialidade era maior fazer tipos, assim, diferentes porque o meu tipo físico ajudava, né, da minha, coisa eu nunca, nem me atrevia a fazer, porque o tipo físico não ajudava, mais alta, né, e também assim, não tinha aquela beleza que exige a, a, a Dama Galã, né, essas coisas, então eu sempre fiz papéis característicos, sempre, geralmente dado para drama, para, tragédia, a tragédia que eu fiz foi a, grande estiagem, aquela que foi o papel dramático mesmo, ô meu Deus, aquela saída, do enterro do filho, aquela mãe cantando, olhando para o céu, a chuva que não vem, e o filho morreu, comendo raiz, venenosa de sede, para matar a sede, aquela raiz que tinha um pouquinho de líquido, né, foi uma coisa linda, o pessoal, me emocionou, só de falar, as câmeras dentro do estúdio, todo mundo se emocionou, quando cortou, aplaudiu a cena, o Baldino Guimarães fazia a cena comigo, e eu tenho a foto dele, deve estar ali, o Baldino, naquele olhar que eu dei para o céu, dizia, olha então, Roseli, aquele olhar seu para o céu, pedindo chuva, o espetáculo da noite, né, a gente sentia mesmo, era uma coisa assim, e ao vivo, a gente não tinha recurso, tinha que dar tudo, e sabendo a responsabilidade que tinha, né. Comecei a trabalhar na recepção do Banco da Lavoura, atendendo o setor de contas novas, e foi uma experiência que eu amei, gostei demais, tive muito orgulho em ser bancária, foi uma experiência muito boa, que dentro do banco, eu tinha contatos com a agência, na época que fazia a propaganda, do Banco da Lavoura, e o Banco da Lavoura já tinha um cofrinho, que era uma miniatura, uma alcinha, um cofrezinho mesmo de metal branco, com uma alcinha, era assim que as pessoas poupavam neste cofre. Aí veio-se a ideia de trabalhar com crianças, a gente começou um trabalho na televisão, chamado Espetáculos Infantismo na Lavoura, aí era um programa que eu apresentava, para a criançada, foi o primeiro projeto infantil que eu fiz na televisão, começou em 58, foi até 65, eu apresentando. Eu fiz a propaganda do Bombril, Bombril, era o circo Bombril, que era o palhaço molezo que fazia, o pai do Tony Zerezo, ele brincava ali, fazia o circo ali, e tal, e eu fazia a propaganda do circo Bombril. Então, outro dia, na festa, eles brincaram comigo, o senhorito, o Bombril Maravosa, porque é o senhor André Furlec, que me anunciava, e ele era estrangeiro, então, ele falava o senhorito, Bombril Maravosa. Aí, 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 eu fazia a propaganda do Bombril, e eu fiz algumas outras propagandas também. Teve até algo muito engraçado um dia, porque se mandaram fazer a propaganda de uma batedeira, estava muito, eu não conhecia o negócio de batedeira, eu não conhecia a batedeira, não. E eu fui substituir, alguém que ia fazer, sabe, falei lá, mais ou menos, então, cheguei lá, e estou fazendo a propaganda, né, e peguei aquela parte, aquelas hastes, né, que tem na batedeira, tinha na batedeira, e topelejando para puxar, tinha um truque, tinha um negocinho que tinha que apertar, e eu não aperto, e eu estou que puxo, estou que puxo, sabe, aí eu puxei, minha mão foi lá de primeira, como é fácil. Estava fácil mesmo, suei frio. E uma das coisas que mais me emocionam, e eu sempre falo, é que eles transmitiram o meu casamento ao vivo, meu casamento foi todo, todo transmitido para Minas Gerais, né, e a igreja estava lotada dos meus fãs, gente, de todas as formas, de chinelo verde, de sandália de último tipo, de chapéu, de planta cabelo, de, 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 mas eles estavam lá, né, me olhando, me desejando felicidade, me desejando amor. Os meus tios vieram de Lafayette, não, não conseguirem entrar em igreja. Eles foram assistir o pesamento pela televisão, um amigo deles que tinha apartamento atrás da igreja, atrás da igreja. O Frei Martim, que é a questão de fazer o meu casamento, ele que era o meu amigo, o meu conselheiro, fizeram a chamada, mas eu não via, eu estava envolvida com o meu dia, né, e ver aquela igreja daquele jeito, o tamanho da igreja, o meu tios não poder entrar, um dos meus tios não entraram, porque não tiveram como, assistiram para ver, e depois foram lá para o Banco Leto Real, onde eles me ofereceram o salão para eu fazer a minha recepção lá. Aí foi todo mundo para lá, e aí ficou tudo bem. Então eu sou agradecida a esses pais, pai e mãe, que deram o meu nome aos seus filhos, porque gostaram do meu trabalho, porque acharam que através das suas filhas eu serei sempre lembrada, e isso acho que é o maior orgulho que eu posso ter, que eu possa ter de tudo aquilo que eu fiz. Isso aí está aqui, no meu coração. O atriz, o ator, ele tem que vir vários papéis, então ele muda de personalidade em todos os sentidos, porque o papel obriga você a isso. Eu acho que você passa a ser melhor, um ser melhor, porque você vive personagens que não é você, que te ensina interiormente aquilo que você está representando. É uma cultura, é um ensinamento impressionante para o seu ego. É aquilo que eu acabei de dizer, você passa a ser melhor, você passa a ser mais humana, você passa a amar mais, você passa a respeitar mais, porque você está convivendo cada dia um tipo de papel, um personagem que você jamais poderia passar, que você fosse ser aquilo que você está representando. Então foi assim, um ensinamento muito bonito para mim. Eu, através da minha arte de atriz, os grandes papéis que eu tiro, me ensinou muito a ser gente, me ensinou a ser mais humana, me apagou, me fez ser amar mais. Música 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 Música